E aí pessoal, boa noite. Parece que eles vão votar aquele projeto que visa censurar as pessoas e favorecer grupos específicos de comunicação. É uma agenda que eles vêm tentando implementar e vêm implementando há muito tempo, de várias formas. E ainda que isso não seja aprovado no Congresso, eles podem impor pela polícia, pelo Tribunal Comunista de Brasília, ou as próprias empresas podem fazer como vêm fazendo. E os principais culpados são esses influenciadores, essas pessoas famosas aí que se dizem de direita. Eu me recuso a chamá-las de direita, já que elas não se colocam como pessoas diferentes daquilo que elas dizem combater. Porque direita e esquerda é um espectro, como eu já disse, e para você saber isso, basta você ficar parado, esticar os seus braços em direções opostas e você vai perceber que direita e esquerda é um espectro, que o seu corpo está no centro e que à medida que você vai para os lados, você está se afastando. Então você pode ir até a extrema, talvez seja a ponta dos seus dedos, a extrema direita, a extrema esquerda. E obviamente você tem que estar indo para sentidos diferentes. Então não dá para você se dizer de direita e concordar com 90% do que aquilo que você disse que está combatendo defende. Basta você sentar com uma pessoa dessa, que se diz de direita, e começar a conversar sobre assuntos gerais da sociedade, você vai ver que eles defendem praticamente a mesma coisa do que a esquerda declarada. Mas voltando aqui ao assunto, essas pessoas poderiam tranquilamente fazer todas essas ideias que eu disse aqui, colocar isso em prática, montar, por exemplo, um banco de dados com informações acerca de políticos da legislatura em vigor, com coisas, por exemplo, locais que eles frequentam, locais que os cônjuges desses políticos frequentam, até escola de filho, tá? Claro que com a criança você não vai fazer nada, porque a criança não tem culpa de ter um pai canalha, mas cônjuge não. Então, se o indivíduo é cônjuge de um político desse, ele é tão culpado quanto um político, tá? Poderia levantar dados acerca de empresas nas quais esses políticos tenham sociedade, né? Aí os sócios eles vão cobrar, porque aí você pode começar a organizar um boicote contra essas pessoas, e o povo iria aderir ao boicote desde que houvesse uma organização. E as melhores pessoas para organizar são esses chamados jornalistas aí, que se dizem conservadores. Tem um monte de jornalista aí, pilantra, que fica querendo dar lição de moral nos outros e não tem condição. Porque eles é que poderiam agir, não são os políticos não. O que o político vai fazer? O político é um voto. Aí ele pode ir lá, colocar o dedo no painel e votar contra. Agora, esses jornalistas sim poderiam organizar um boicote. E as pessoas iriam querer boicotar, porque ninguém decente concorda com isso. Essas pessoas são produtivas, tem um monte de gente decente aí, mas elas têm que ser informadas disso. De quais são essas empresas, esses políticos. Precisa ter uma rede descentralizada, com uma informação organizada, para que essas pessoas aí, que estão no mercado junto com essas empresas, porque as pessoas que são favoráveis a esse projeto, é a escória do país, é gente que não produz nada. Entendeu? Então, essas pessoas não importam para o mercado. O que importa são as pessoas que discordam desse projeto. E elas têm que ser informadas acerca desses políticos, que estão muitas vezes engajados em empresas. São políticos que estão aí no dia a dia, frequentando restaurantes, né? Qual o cabeleireiro de cada político desse? Poderia ter um banco de dados desse, com uma série de dados acerca desses políticos aí, onde eles moram. Entendeu? Seria simples. Isso seria muito eficiente, pessoal. Mas eles se recusam a fazer. E sempre é importante lembrar que é a polícia que vai fazer isso acontecer. Não? A esquerda sozinha não faz nada. Toda essa sequência de censuras que aconteceram recentemente aqui no Brasil, foi a polícia que perpetrou.